Fala pessoal, tudo certo? Nasso, André aqui com vocês para mais um vídeo para o nosso canal e esse vídeo aqui rapidinho para fazer duas coisas com vocês, aliás três né, como sempre eu agradeço a vocês aí por sempre estar aqui comigo no canal, marcando presença, esqueci de falar da última vez do meu amigo Silfarli, abraço Silfarli, está sempre aí deixando o teu like, deixando aí também dicas, valeu mesmo e essa é uma coisa, a segunda coisa é dizer que chegou, os games que eu adquiri na Black Friday um deles é esse aqui, Nyo, jogar, já estou atropelando ele já, tem um boss filho da mãe que eu penei para passar dele, mas estou caminhando, muito bom, para quem assim como eu gosta demais de Dark Souls, da série Souls, esse jogo aqui é indispensável, então você aí está convidado a jogar ele você que gosta da série Souls e não conhece ainda o Nyo, é diferente do Dark Souls, mas tem aquela pegada de dificuldade dos bosses e também da sensação de conquista, né, cada vez que você finaliza um boss o outro que eu comprei baratinho, cara, acho que foi R$36, R$32, foi esse aqui, está até, desculpa, está até embalado ainda, lacrado, que é o LEGO Marvel Super Heroes, né, e é um joguinho que eu pretendo jogar aí com os meus filhos mais para frente, por enquanto eu estou me divertindo com o Nyo, né, é demais, cara, esse jogo Nyo eu, logo quando eu joguei a beta, eu não gostei, né, mas tem muita coisa para se explorar e eu estou começando no jogo e estou gostando demais e a segunda coisa é essa, a terceira coisa é já deixar para vocês aí um Feliz Natal, né, para todos os inscritos, para todos aqueles que nos seguem aí no canal assistindo nossos vídeos e dizer que vocês são muito especiais para mim e também, principalmente, né, para o Senhor Jesus, aquele que nós comemoramos o seu nascimento agora no mês de dezembro dia 25 de dezembro, com o Natal então que Deus te abençoe, que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e te faça feliz a cada dia e principalmente, né, com a sua família, tá e o Senhor possa abençoar a você e a sua família e que esse Natal seja de felicidade ao lado da sua família e dos seus familiares, tá bom então, pessoal, muito obrigado por você estar aqui no canal mais uma vez eu digo, Feliz Natal para você e a gente se vê ainda essa semana ah, eu quero dizer também que eu vou estar saindo de férias, né, no final do ano, perto do final do ano e é provável que o canal, vou fazer de tudo para que isso não aconteça mas é possível que o canal dê aí uma... não para, né, mas uma diminuída nas postagens, nos vídeos, né mas vou fazer o possível para que isso não aconteça vou gravar mais vlogs, né, quando eu estiver de férias também trazendo algumas novidades, algumas coisas assim mas vou ficar sempre com vocês aqui, tá bom então é isso, pessoal mais uma vez, Feliz Natal e a gente se vê, né, na próxima semana com mais vídeos para vocês muito obrigado pela sua participação Deus te abençoe e até o próximo vídeo valeu tchau 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 tchau